Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Galera, hoje eu quero mostrar duas plantas para vocês aqui, que estão com flores e botões florais. Vou começar com essa aqui, que não tem uma folhinha sequer, ou melhor, está começando a brotar algumas folhinhas. Para vocês verem, começando a sair uns brotinhos aqui, bem pequenininhos, bem fininhos. Então, essa aqui, gente, tem vários nomes aí, conhecida por vários nomes no mundo aí, no Brasil, lá fora, né? Essa aqui, galera, é o marolo, também conhecido como cabeça de nego, panã, araticum, vários nomes populares, né gente? Se eu não me engano, o nome científico dele, eu acho que é a nona craciflora, não tenho certeza não, depois eu vou dar uma pesquisada, mas eu acho que é isso. É uma planta nativa do cerrado aqui, cerrado mineiro. Se eu não me engano, tem também em Goiás, São Paulo. E está cheio, gente, cheio de botão floral. Segunda vez que ele produz botões florais, olha. Essa vez deu uns bem grandão, olha para vocês verem como que a planta está cheia de botão floral. Eu acredito que dessa vez vai segurar algum fruto, viu gente? Que a planta já está com quase três anos aqui. Eu acredito que dessa vez vai segurar algum fruto, viu? Passamos aí pelo período da seca, né? Mesmo com a irrigação que eu tenho no pé dela lá, ela caiu todas as folhas, né? Normal, as plantas do cerrado caíram as folhas para elas se sobreviverem, né? Para elas economizarem energia. Agora que começou o período das chuvas, ela começa a brotar as folhas, né? Já vem com a floração, olha que maravilha isso. Então a gente vai torcer para estar segurando algum fruto para a gente estar mostrando para vocês. Eu consegui fazer, gente, é muito difícil a germinação dessa semente da fruta do marolo. Eu consegui fazer alguns mudinhos. Inclusive eu plantei uma aqui, olha. Está aqui desenvolvendo. E a outra está aqui, maiorzinha, olha. Essa por incrível que pareça desenvolveu até mais rápido. Eu plantei junto as duas. Mas planta tem isso, né gente? Planta uma, uma sempre desenvolve mais rápido que a outra, olha. Olha que maravilha, olha. Para vocês verem como que a folha dela é, olha. Típica das anonas, né? Então eu estou com essas três plantas. Três plantas de marolo. E eu tenho mais um mudinho lá na minha casa que eu vou estar trazendo e plantando. Vou deixar quatro plantas aqui, nesse local aqui. Tudo uma perto da outra. Então esse é o marolo, gente. E a segunda planta florindo, gente, que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Essa aqui, olha. Groselha tropical. Até hoje eu consegui colher só um frutinho dela. Deu uma pequena floraçãozinha. Colhi um frutinho. Desse frutinho eu consegui fazer uma muda que eu dei para meu pai plantar na chácara dele. A plantinha já está até bonita lá. Está grandinha já. E agora, gente, deu uma bela floração. Acredito que vai segurar muitos frutos agora. Olha isso aqui para vocês verem. Olha como que está. Está começando a formar os frutinhos, olha. Para vocês verem. Começando a formar os frutinhos já. Olha como que está essa galinha, gente. De flor, olha. Olha que maravilha isso. Está incrível, né? Ela dá umas hastes florais, olha. No tronco, tipo jabuticaba, olha. Só que sai essa haste aqui. Onde sai as flores, né? Sai as inflorescências já formando os frutinhos, olha. Para vocês verem, olha. A planta está cheia, cheia, cheia desses hastes florais. Começa aqui embaixo e vai até em cima. E a folha dessa groselha tropical, gente. Lembra bem as folhinhas da carambola, olha. Bem parecida mesmo. Então é isso aí, galera. Deixar registrado aí nossas duas plantas aí. Florindo, né? Aqui no nosso pomar. Final de 2021, né? Estamos... Hoje é dia 1º de novembro de 2021. Começando a estação chuvosa. As plantas respondendo bem as chuvas aí. Então é isso aí, galera. Deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo. Quem não for inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Quem já for inscrito, eu agradeço. Por estar aí assistindo nossos vídeos. Um grande abraço, então. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau.